Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou em Brasília do seminário sobre produtividade e crescimento econômico no Brasil. Durante o evento, o ministro deu exemplos de como é possível destravar a economia brasileira com medidas de curto prazo e com a utilização de métodos que já demonstraram ter bons resultados. Desregulamento aqui, simplifica ali, reduz os impostos, medidas tópicas e principalmente desbloquear o uso do conhecimento tácito, ou seja, em vez de só o conhecimento científico que produz a coisa a longo prazo, as grandes inovações, há coisas que são feitas simplesmente pela limitação. O sujeito vai lá fora, viaja, vê uma coisa interessante, volta, aplica aqui. Então, esse uso do conhecimento tácito, quando você desregulamenta, destrava, simplifica, isso permite ao país dar uma arrancada que nem os agentes convencionais conseguem explicar direito. Então, isso é o que nós esperamos também da nossa Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e Emprego. Com o apoio do Ministério da Justiça, foi realizada nesta terça-feira uma operação integrada entre as polícias dos estados no combate ao crime. No total, foram presas quase mil pessoas, sendo mais de 800 por homicídio e 56 por feminicídio. Ainda estava escuro quando equipes da Polícia Civil de 21 estados e do Distrito Federal foram às ruas para prender investigados por homicídios e feminicídios, que é quando o crime é cometido contra mulheres em razão do gênero. O monitoramento foi feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. A operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil e conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em uma ação integrada entre as polícias nos estados e o governo federal para combate à criminalidade. Nós entendemos que hoje é um caminho que nós conseguiremos realmente alcançar o objetivo de trazer paz à sociedade. Essa política de aproximação com as polícias é o que vai ter de melhor resultado dentro do Ministério da Justiça. O nome da operação, Cronos, vem da mitologia grega e está relacionado ao tempo. É uma referência à redução do tempo de vida da vítima pelo autor do crime. O Ministério da Justiça irá continuar apoiando. Essa é a segunda fase. Certamente teremos outras situações semelhantes, não só em relação a esses crimes, mas a criminalidade organizada de uma forma geral. O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! A gente se encontra na próxima edição.